E aí galera, beleza eu sou o Gustavo e sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Deforest Copy com Sisycobi. Mandar-vos abaixo, não é? Sim. Vamos fazer assim. Tu vais cortando enquanto nós precisamos, não é? Ou eu também. Tu cortas essa. Mandas abaixo. Pegas logo o que vives a pegar. Eu corto aqui do lado. Cara, empurra. Boa. Cuidado. Não tem que vir à frente. Leva ao máximo de trocos. Começas a construir qualquer coisa? Os teus muros? Sim, estou construindo eles já. Estou construindo os teus muros e os teus spikes. Não sei se os peixes chegam em alguma coisa. Ok? Na verdade eles se viriam como muros, né? Mas eles não vão tirar dano dos bichos. Não, mas pode ser que o homem diventa o medo. Não sei. Vai manter longe. Não, acho que tirar dano sim. Chegar perto tira dano. É? É, acho que sim. Estou a tentar apanhar aqui os trancos mais longe possíveis. Não tinha mais aqui, será? Meus, tem. Tem mais dois. Mais três. Nós temos que estar no mesmo sítio, por isso procura o máximo que ters sempre. É. Bom, o importante é que na série está se tomando forma e na sua casa também, na sua base. É, eu estou gostando de séries porque estou muito também. Está a ser muito, muito, muito legal. Pode ser que os dias... O muro foi feito já. Foi? Olha que da hora como fica, cara. Mostra. Nossa, vai ficar toque. Olha lá. Sim. Nem dá pra ver a casa, é muito alto. Como eu estava dizendo, espero que depois de um dimastro a gente possa juntar mais youtubers às nossas séries. Tanto esta como outras. Pode ser que sim. A gente está aí estudando parcerias. Isso. Isso é muito importante, cara. Parcerias. Não quaisquer. Não quaisquer, não. Mas parcerias que dêem alegria também. É, não só por interesse. Não, interesse. É assim, interesse há sempre uma obra dentro do nosso como das parcerias. Mas eu penso que será mais por pessoal que a gente goste de conversar e goste de jogar e ser animado. É. É. Deixa eu cortar mais uma obra aqui. Olha, falta um 3 para fazer minibamento de ação. Dois, tem um 3 para fazer minibamento de ação. Vai curtir aí. Vai, Lengdor. Vai! Vai, Lengdor. Vai, Lengdor. Vai, Lengdor! Vai! Dá, Lengdor! Vai! Vai, Lengdor. Toma atenção aos barulhos porque apareceu um barulhinho. Como é que a gente sobe aqui a estamina? Gustavo? Pessoal eu acho que o Gustavo caiu. É isso. Vou tentar continuar aqui o vídeo até ele chegar. Ela já não quer para ela. Ela quer dizer que tu queres momentaneamente. Do jogo queriste? Não. Ele diz na respawning. Não queres ver o jogo? Não queres ver o jogo? Veste lá. Tô aqui. Não queres ver? Consigo, mas você tá parado. Pô, acho que ele mais tem que ir para a direção. Sério? Ahn... Sim, você está sempre um bocadinho laigado, acho eu. Hum? Tu estás um bocado laigado. Não, eu tô aqui parado, cara. Tô aqui dentro da casa agora. É? Você tá paradão para mim. Pô, mas ele também. Mas você tem que sair do servidor e conectar de novo. Cala a boca! Sério? Por quê? Vai fazer? Acho que sim, porque... Pra mim você tá bugado, você tá parado. Tipo, você desconecta, mas continua no single plane, entendeu? Tá bem. Só fiz um savezinho. E vai, vai, vai. Não, você tá lá no mesmo lugar ainda parado. Então vai, eu vou sair. E... Faço continue? Não. Hum? Exito menu menu. Até vai ter que me convidar, Gustavo. Será que vou ter que te convidar de novo? Eu acho que sim. Deixa eu ver aqui. Peraí, 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 peraí. Eu acho que sim. Tch, 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 tch. Só isso que acontece. Nem sempre... Não, não. Porque o problema é que a gente... Pô, de nossa distância. Tá aí. Exato. Complicado. E vai... Brasil e Portugal é muito longe. Vou fazer continue. Eu tenho opção de nenhum, mas eu fiz continue. Vou continuar a revestrar. Ah, se eles estão aqui, droga. Deixa eu acender esse negócio aqui logo. Ele não deu. Pau, eu acho que não deu. Não deu? Não. Eu fiz pra continuar. Não, mas você tem que entrar. Você tem que ir em... em... Join game. Sim. Fala três convite, mas não dá. Não consigo. Mandar de novo convite. Eu tenho. Eu vim invited to the lobby. Continue, new. Eu vou fazer new, né? Acho que é. Ou continue. Não, porque se new você vai nascer de novo lá no avião. Ah, feliz. Nascer de novo não. É por aí. Diz que eu não nascer no acidente do avião. Não é. É. Nascer no acidente do avião, cara. Ah, sério? 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 Vai. Acontece. Acontece. Não era muito importante. Acho eu. Ali você. Está ali. Já está o seu nome já. Acho que não era assim muito importante. Ahn... Não, esses bichos estão muito... Não, você não pode sair aqui do servidor. Ahn? Você não pode sair aqui do servidor. Sim. Se não... Se não ferve mesmo. Opa, está de noite. Está de noite. Está de noite. Você está ferrado. Pois, eu sei. Vamos tentar correr para aí. Mais rápido possível. Eu estou tentando. Ui, já veio então. Ui, já veio então. Ui, o que eu disse aí? Corre, corre. Eu nem to apanhar nada, cara. Eu nem to apanhar nada. Eu estou sobre... Ahn, nem deve. Agora eu estou apanhar. Não posso sair com o correio também, né? Ah, mas eu assinei esse aqui... Oi? Não vou ver. Já assinei esse aqui as coisas. Olha você aí, ó. Agora você é um velho de óculos bigode. Pô. Então vai, deixa eu meter aqui as coisas, acompanhar aí. Deixa eu meter aqui as coisas, acompanhar aí. Deixa eu ir acompanhar aí. É isso, é isso, é isso, é isso. Pois é, eu não queria não conseguir fazer saves. É porque eu sou o dono só. Pô, eu sou tu tá saves. E agora, o que a gente faz? Cadê eles? Eu tô tentando... Ai, que susto, cara. Não faz isso, não. Tem que passar, né? Não, você fez... Foi. Eu assustei com isso. Eu vi as fases, né? É verdade. É verdade. É verdade. É o T-True-Gelisja. Já matei o T-True-Gelisja. Ok. Olha o Donatello. Olha o Rafael. Olha o Rafael. Olha o Rafael. É duro, Rafael? Olha a pedra. Pai, eu não tô vendo ninguém. Eu também não. Eu tô rodeando aqui só pra... garantir que... Eu vou rachar. É pá. Eu vou rachar... a gente precisa continuar pelo menos terminar o último muro ali cara tem um ai! Volta, 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 volta! volta, volta do seu lado, atrás de você, volta! Cala a boca! Vamo tentar matar ele? Ele tá sozinho? Ele tá sozinho, vamo tentar pegar ele! Pra pegar Totten! Mas... Eu posso tentar! Oh, com uma luz! Apaga o homem! Foge pra dentro! Corre pra casa! Corre pra casa! Run! Run Forest! Run! Corre pra casa! Vamo a porta pra ele de casa! É assim que devemos fechar a porta! É assim que devemos fechar a porta! Faz o save! Cuidado! Homem fecha a porta! Sai ali! Eu tô com a porta fechada! Não traz nada! Pronto! Não mexa daqui! Estão batendo na nossa casa! Vai pra janela! Vai pra janela! Vem aqui! Batem! Oh! A porta fechada! Eu tô com a porta fechada! Não batas neles! Não batas neles! Faz um save! Faz um save! Gustavo! Grava! Tô tentando! Cadê? 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 Aparece pra gravar com Deus! Porra! Aí! Pronto! Save! Tá! Yeah! Ah, então! É muitos, cara! Eu sei que são muitos! Eu sei que eles são muitos! Eu sei que eles fazem um save! Imagina se a gente não estivesse com a nossa casa agora! Nós estaria aferrado! Tá! Estamos no meio do mar! Eu tenho que ficar de lixado já! Eu tenho que ficar de lixado já! Ele é uma caçada! Olha! Eu já chego a fazer! Ah não! Um all-off não! Pois... Eu não posso! Que eu acertais e claro que é! Não, não batas neles! Não batas neles! Muitos expertos se querem! Mas batem-te! Isto tá... Tá lixado! Parece Walking Dead! O que é isto? Eu quero muito dar um tapa nesse cara! Vai lá! É até porque tu se deixes como coisa e podes me acertar sem querer! Eles estão batendo na casa! Eles estão quebrando a parede! Tu consegues construir a casa! Não consegues! Quem o é? Quem o é? Quem o é? Não tenho! Aparece! Então não deixe de estar! Não me preocupes! Então pode! Be happy! Não toques nunca na porta! Não toques nunca na porta! Atrás de ti! Ah tá! Porquê te desligas cada um deigado? Não consigo ainda! Caraca em Noel! Porquê te desligas cada um deigado? Vocês são muito feios! Sabia? Aqui está! Tens-me a ouvir! Sim! Desliga-me a escaria homem! O que que tem? Porquê te desligas cada um deigado? Não sei também! Como que desliga? Calo! Não! Ele eu taco fogo! Cala a boca! Oh machado! Ah! Tá pegando fogo! O que é isso? É por isso que tens o coiso! Aquela cena da... Mas não dá! O pano! O pano! Por isso que eu tenho o pano! Isso! Nossa! Nossa! Matou! Boa! Vai lá! Vai lá para o farmacéutico então! Eu estou com pouca vida! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Ah! Tá pegando fogo também! Caraca! Vamos conseguir fazer os totos! Ele pulou em mim! Não pulou em mim! Não pulou em mim! Tentou! Toca a folha primeira vez de machado! Não tá? Porra não! Vou apanhar aqui o fitinho no machado! Ele já morreu! Está brutal! Só para mim é que coisa acabou no episódio! Morreste? Morri! De como? Ele me matou! Eu não sei também! Cala a boca! Ficou de noite! Comecei do zero! Não! Pera aí! Comecei do zero! Ah! Para! Esquece! Eu consegui te... Trazer a vida, Gustavo! Não me fazes isso! Eu conseguia! Eu não sabia! Eu não sabia! Vai aparecer uma caveirinha ali mesmo! Ah! Mas eu consegui tecer a vida! Nossa! Próxima vez já sabe! Você não falou! Tô te revivendo! Tá escuro! Entendi! Eu não entendi! Vou estar chegando ai já! Tá aqui o gajo só! Tá a andar ele! Não sei se ele vai correr atrás! Não tá maluco! Tá a andar só! Tá maluco! É! Ele tá aqui! Bom! A gente vai conseguir fazer os totem agora! 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 Tu chegaste perto da parte que tá assim meia... Estragada! Estragada! Vocês arranjaram! Arranjaram! Já tô aqui na casa! Oi! Oi! Estão aqui! Eita! Esse é que tem! Corra pra dentro! Corra pra dentro! Entra! Fecha a porta! Olha o branquinho! Faz um save! Faz um save! Olha pra mim faz um save! É cara! Tem uma barbinha! Tem uma barbinha! Salvaste? Salvaste? Então pronto! Não tô com meus itens! Não tô com meus itens! Não tá? Não tá? Não! Só tu peguei meu machadinho! Acho que tu faz tudo! O que interessa! Então se calhar vamos chegar pro episódio! Ah! Ele tá me acertando! Não te chegas a porta! Vamo morrer! Não te chegas a porta! Não te chegas a porta! Nunca! Nem a porta nem a janela! Chegaste aqui assim! Não tô! Não tô! Cá pra trás! Pra onde? Fiqueis assim! Vem pessoal! Eu vou te despedir aqui por episódio de hoje! Espero que tenham curtido! Muita ação! Conseguimos matar dois! Espero que isto fique... Dois! Três! Exato! Espero que isto fique de ir rapidamente! Já descobrimos que se metermos... Uma fita! Uma fita! De pano! Um machado! Um machado! E tocarmos fogo! Que dá pra matá-los! Um centinho! Um centinho! Esperamos agora! Subscrevemos os dois canais! Veja as inscrições dos vídeos! Vai ter lá o meu canal! E também o canal do Gustavo! Podem também ver a visão dele! No próprio vídeo! Vai ter lá um linkzinho! Para vocês conseguirem mudar de visão! Ver o vídeo no canal dele! Ou ver aqui! A minha visão no meu canal! Sim! Podem também nos inscrever! No Facebook! No Twitter! Etc! E tal! Estar lá todos os links! Para vocês verem! Daqui do Gustavo! Queres dizer um adeozinho? É isso! Até o próximo vídeo! Próximo episódio! É isso! Até mais! Fomos tchau tchau! Tchau! Tchau!